O homicídio ocorreu no bairro Olímpico, em Rolim de Moura. A vítima foi identificada como Anderson Costa Ruiz, de 23 anos. O crime ocorreu na noite do último sábado, 25. De acordo com testemunhas, dois indivíduos em uma motocicleta deixaram o corpo de um homem aqui na Avenida Morumbi. As autoridades foram acionadas e, após chegarem ao local, constataram que a vítima havia sido morta a golpes de faca na região do pescoço. No local do crime, a polícia militar identificou marcas de pneu de moto, partes de maçanetas quebradas, sugerindo uma possível queda. Durante a investigação, a PM recebeu informações de que a vítima estava bebendo com dois homens do conjunto de apartamentos onde residia, a poucos metros do local onde seu corpo foi encontrado. Enquanto os policiais coletavam informações no apartamento, Emerson Vital Bezerra, morador da região, chegou ao local em uma motocicleta. Tanto ele quanto a moto apresentavam manchas de sangue e as maçanetas estavam danificadas. Diante dos indícios e suspeitas, Emerson recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unisp. Na delegacia, Emerson relatou aos policiais que, durante um desentendimento com Anderson, o agrediu com um soco, deixando-o desacordado. Ele e outro homem levaram a vítima até a Avenida Morumbi, onde Emerson desferiu golpes de faca até a morte da vítima. O comparsa continua foragido. As investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do trágico episódio.